Liberada, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje porque eu quero te contar um pouquinho como é que vai ser meu método mais magra e puxar aqui para um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente erra ao tentar emagrecer. Então vou te contar aqui o que não te contaram sobre emagrecimento, tá? Bem-vinda, tá? Essa live é exclusiva para mulheres, mas a gente também pode se enxergar. Mas essa live de hoje é voltada para o método mais magra que eu estou com as inscrições abertas, tá? Vou falar um pouquinho dele aqui, tá? Agora para você. E se você se interessar, se você quer realmente emagrecer ainda esse ano, o convite está feito, tá? Vem para o meu método porque você vai tanto dominar estratégias como aprender sobre emagrecimento. E isso eu vou te contar por meio de vídeo-aulas, tá? Vai estar na plataforma que você vai se inscrever e lá vai estar todas as aulas das aulas dos profissionais e as minhas aulas do processo de emagrecimento que você vai passar comigo em 90 dias. Então o método mais magra, ele é um método inteligente, tá? Ele é dividido em três fases lá dentro do programa de emagrecimento. A primeira fase é o desintoxicar, onde eu vou te dar dois planos alimentares dentro desse período para você melhorar a sua alimentação, né? Colocar a estratégia ali daquele plano alimentar que eu vou te dar com leite de compras, cardápios, tá? Tudo isso dentro desse primeiro mês. No segundo mês, né? Do nosso programa de emagrecimento, do método mais magra, vai ser o praticar. Aí eu vou te dar ali um protocolo, né? Que vai ser mais low carb. E eu vou te dar ali também lista de compras, cardápios, tudo isso também dentro do protocolo, tá? Desse mês. E o terceiro mês vai ser o equilibrar. Então dentro dos 90 dias eu vou querer que você tente dominar ali as estratégias que eu vou te ensinar dentro, tá? De todo, toda a nossa programação, certo? E além de vídeo-aulas que vai ter, né? De materiais de apoio, também vão ter ebooks, ferramentas, tá? Voltados para que você consiga realmente em emagrecer, né? Em 90 dias. Então é realmente tudo pensado para que você, mulher, né? Consiga esse objetivo ainda esse ano. E aí, gente, além de tudo isso, você também vai receber um planner, tá? Tanto um planner para construção de hábitos, além da aula que está no módulo 1, né? Sobre construção de hábitos, você vai receber uma ferramenta também para colocá-la em prática, tá? A partir da nossa aula que vai ter lá, que você vai assistir, você vai aprender, né? E vai colocar em prática nesse planner, certo? E vai ter também um planner de autoavaliação. Aí essa parte é mais avaliação física, né? Eu vou te entregar um planner onde você vai colocar ali tudo, né? Que eu vou te pedir. O peso atual para a gente poder comparar no final do programa, tá? Você vai ter ali um ebook também para te ajudar a como se autoavaliar nessa conferência que eu vou pedir para você também. Então, é realmente um programa fechado onde eu vou te explicar tudo, tá? E você vai colocar só em prática. Vou te dar o direcionamento, estratégias, planner, um método realmente para você colocar em prática, tá? Executar ali as tarefas e as ações, certo? E aí, gente, é para quem não é o método, né? Até falei um pouquinho nos stories hoje, para quem é e para quem não é, tá? Para quem é, né? Primeiramente. É para aquelas pessoas que realmente estão querendo emagrecer esse ano, né? Vai ter o compromisso ali nesses 90 dias comigo, tá bom? Para quem quer eliminar, né? De 5 a 10 minutos, não é um negócio aleatório, tem uma meta dentro do grupo, certo? Também é para quem quer um corpo mais definido, tá? Então, é realmente, bem direcionado para isso, tá? O método mais magra e para quem não é, né? Para quem não tem compromisso, para quem não quer melhorar os hábitos, tá? Para quem não se compromete, para quem acredita em milagre e para quem não se esforça. Então, realmente, eu quero que você veja aqui tudo isso lá no site de inscrição, que não está no NIC da Bio e você vai realmente ver ali, né? Em quem você se encaixa. Eu acho que aqui a maioria se encaixa, né? No que vai querer realmente se comprometer, tá? E se você quer ir desse ano, vem se inscrever, certo? E aí, gente, além das minhas aulas que eu falei no início, vai ter também as aulas com os meus convidados, tá? Que vão estar lá dentro dos módulos também, certo? E tudo isso com início e término, tá? Vai ser, vai se iniciar, né? O método mais magra. A partir do dia 17, com o protocolo, com lista de compras, com o planejamento, tem tudo certinho e finaliza em dezembro, tá? Então, eu também já coloquei o cronograma lá no site de inscrição que você acessa, vai ter lá também, né? Vai direcionar para a Hotmart, você vai dar uma olhadinha lá, tá? E é isso, método, tá? É 100% online, então eu vou estar com você aqui no grupo, tá? Das meninas que vão estar também dentro desse projeto, tá? E também você vai estar ali, né? Mensalmente nas reuniões coletivas que eu vou fazer, certo? E aí começa, tá? O que não te contaram sobre o emagrecimento, certo? É muito importante isso, né, gente? Porque acaba que muita gente, né, acreditando em várias coisas que tem pela internet hoje em dia, é muito fácil achar, né, conteúdo sobre emagrecimento e, às vezes, com conteúdos pagos, né? Muitas empresas pagam para influências, blogueiros ficarem ali falando de produtos milagrosos e tudo mais e aí eu quero te falar, né, o que não te contaram. Por quê? Porque é importante saber disso. Por quê, gente? É muito fácil você achar que tal produto, tal chá, tal cápsula vai conseguir te dar o resultado, tá? Porque eu não quero pessoas, né, que acreditem em milagre no método mais magro. Porque não vai ser milagre, tá? Você tem que se esforçar, você tem que se comprometer para conseguir realmente os resultados que você vai conseguir, tá? O que eu estou te aparecendo é um resultado a longo prazo, tá? Não é nada milagroso, não é nada, é assim, fake, tá? É algo real, algo que vai ficar na sua rotina e para a sua vida, tá? Então, o método inteligente, ele é o método que vai te dar ali estratégias eficientes para você colocar em prática, tá? Que é o método que eu quero aqui te dar, certo? E aí, gente, em relação aqui ao que não te contaram sobre emagrecimento, tá? Muita gente acaba aqui acreditando, né, em produtinhos fit, zero, sem glúten, sem lactose, né, diet, light E isso acaba aqui prejudicando, tá? O emagrecimento. Por quê? Porque muita gente compra esses milhares de produtos, milhares de promessas falsas que ali não tem tal coisa, certo? Mas vamos lá entender uma coisa. Esses produtos aqui, zero, sem glúten, sem lactose, diet, light, foram feitos para pessoas com restrição, né, de algo. Então, não é para todo mundo ficar ali comendo, né, porque quer comer, tá? Então, produto zero lactose, né, zero glúten, são para pessoas realmente que estão ali precisando dessa restrição na dieta, tá? O que acontece? Claro que produtos, né, assim, vão ter alguns benefícios, porque vão ter ali produtos mais naturais, né, ingredientes mais naturais, mas não vão ser todos, certo? E aí que entra a parte do que não te contaram, tá? Por quê? Porque às vezes você acaba aqui gastando muito em dietas super, né, caras e que não precisa, né? Então, você não precisa comprar nada fit, nada zero glúten, zero lactose, diet, light nesse primeiro momento. Não precisa. Só você realmente precisar ali porque precisa realmente, né, um chá de saúde. Mas a gente inicia, né, o emagrecimento com o básico, tá? O básico vai funcionar ali para você. Então, vamos pensar aqui. Você vai gastar dinheiro ou investir dinheiro, né? Porque às vezes você tem que se perguntar isso, tá? Você está engastando dinheiro ali à toa com produtos que não tem nada a ver ali para você? Vai só ficar ali enchendo de caloria e excessos e excessos e só gastando dinheiro? Ou você vai investir no certo, né, vai investir ali em alimentos que estão ali direcionados para você e para o seu objetivo, né? Então, pensa nisso quando você realmente for atrás, né, de querer emagrecer. Não vai ser algo, ai, nossa, tem que zerar aqui minhas coisas de casa e colocar só zero glúten, zero lactose, não sei o quê. Não, certo? O básico vai funcionar, certo? Aí muitas pessoas perguntam, né, ai, nutri, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, né, como é que vai ser, tem que fechar a boca. Não vai funcionar assim, tá, gente? A gente tem que ter um método, tá, que é o que eu vou te dar lá no método mais magra, tem que ter um direcionamento e clareza no objetivo. Porque muita gente acaba, é, realmente se distanciando ali do objetivo, porque não tem algo tão claro, né? Ah, eu quero emagrecer, mas quanto você quer emagrecer, né? Será que cabe aqui dentro desse método, né, de 5 a 10 quilos? Por que você quer emagrecer, por estética, por saúde, né, o porquê, né, o que que vale, é, o que você vai ganhar emagrecendo, né, tantos quilos. Então tem que ter esse objetivo claro pra você conseguir manter, né, o objetivo, né, porque às vezes você vai só falar quem quer emagrecer, aí fecha a boca, faz algo errado e depois desiste, volta de novo. Não tem um direcionamento, né, então tem um direcionamento, um tempo ali pra terminar, é fundamental pra você ter restado, certo? Então não precisa fechar a boca. E aí, é, passar a vontade de vez em quando, óbvio que vai, né, acontecer. Por quê? Porque, né, somos humanos, a gente come coisas mais calóricas, né, come coisas realmente ali que não vão estar todo dia na sua rotina, né, vamos querer isso de vez em quando, tá? Só que, quando a gente entra no processo de emagrecimento, a gente tem que pensar o quê? Temos que priorizar o nosso objetivo, né, dizer sim e dizer não ao que vai ter ali a ver com o seu objetivo, tá? E aí é que entra a parte da prioridade da restrição, tá? Falo um pouquinho disso mais na aula, tá, dos módulos que estão no método mais magra, mas prioridade é diferente de restrição, tá? Então cuidado quando você for querer aí entrar no processo de emagrecimento e aí você vai ficar aí querendo se restringir desnecessariamente, tá? Aqui a gente preza pela prioridade, então passar a vontade de vez em quando não vai matar ninguém, tá? Eu tô vivo aqui, passei três meses no processo aí do casal no cheio pra quem me acompanhou e passei vontade, óbvio, mas não cedi, né, mantive ali que eu queria um objetivo e eu consegui o emoção, tá? Conseguimos bater nossa meta, então eu quero te falar isso, que você não vai morrer, né, se você passar a vontade de vez em quando, né? Tendo um planejamento, uma organização, objetivo, claro, direcionamento, você vai ter sucesso demais, tá? Então aqui realmente é diferente prioridade e restrição, tá? Aí imagina aí que você realmente conseguiu, né, reduzir a sua pochete, a sua barriguinha que você queria reduzir faz tempo, né, entrou naquela roupa que não te servia mais, né, agora tá folgada, né? Imagina aí essa situação, tá? Esse seu desejo. O que você sente, né, quando você pensa nisso, né, será que você se fica alegre e vai ficar satisfeita quando isso acontecer, né? Vai ser um sonho realizado, uma meta batida, né? Isso que a gente tem que pensar, tá? Em como você vai se sentir, né, quando você passar ali pelo processo e conseguir o seu resultado, tá? Também é muito importante. E aí você conseguir os seus resultados, né, e o seu sucesso é o que eu tô oferecendo aqui pra você, certo? E aí uma única estratégia, ela vai ser viável pro emagrecimento, então não ajuda você a querer milhares de coisas, né, fazer milhares de coisas e não focar em uma, né? Vai ter uma aula sobre construção de hábitos lá no módulo e eu explico exatamente isso, né? O que que você deve fazer, né, pra você conseguir construir hábitos, tá? E o tempo ali certo. Então é ter foco no seu objetivo, tá bom? Outra perguntinha também que muita gente acaba fazendo é sobre a questão do pesar a comida, tá? Será que pesar é necessário, né? Tem que ter preguiça de pesar, tem que não gostar e enfim, né? A pesagem, ela é importante pra determinados objetivos, tá? Não vai ser o tempo todo, né, que você vai ficar pesando a comida, mas quando você entra no processo de emagrecimento, vai ser preciso pesar, tá? Em alguns processos ali que você vai estar, em alguns protocolos é preciso, pra que você tenha ali aquela base, né, naquela dieta mais ajustada, tá? Daquele plano mais ajustado. Então tem que contabilizar direitinho ali pra você não exceder, né, e não ter resultado tão legal como deveria. Então pesar a comida necessário, em alguns momentos sim, tá? Não vai ser em todos, mas o problema aqui é a restrição, né? Você não saber o que você precisa, né, consumir por dia, o quanto, né? Isso eu vou falar muito também nos módulos de emagrecimento, lá no método mais magra, tá? Mas é focar na parte da restrição que não é preciso aqui, certo? O principal aqui é a qualidade. E a qualidade do alimento é aquela comida que é mais natural, né? É a mais natural possível, né? É o estado natural dela. Então, por exemplo, a batata, né? A batata e o pacote de batata, né? O que que vai ser mais saudável ali, né? É o estado natural dela. Vai ser a batata, né, gente? Então é você focar aqui nos ingredientes, certo? O ingrediente da batata, batata. O ingrediente do pacote de batata, né? Aí tem batata, tem óleo, tem sal, né? Tem milhares ali de ingredientes, conservantes, né? Que eles colocam, adicionam aquele produto, né? Pra durar mais tempo, pra ficar mais, né? Atrativo, né? Ficar melhor na boca. Então tem todo um processo que passa aqui pela indústria pra ficar melhor aqui, tá? Então, a qualidade, ela vai ser mais importante aqui, tá? No processo. Então, é focar na qualidade, depois na quantidade, tá? E depois nos ajustes, certo? Aí, exemplo aqui, né? Do café da manhã e vou falar das refeições também pra dar um exemplo aqui do que acontece, né? Na dieta. Vamos lá. Exemplo. Imagina aí que você escolheu o café da manhã 1, tá? Que vai ser ali, ovos mexidos. Aí você usa o azeite pra fazer os ovos. Aí você coloca banana, aí coloca aveia. E coloca cafezinho sem açúcar, tá? Uma xícara de 200ml. Toda essa refeição aqui dá mais ou menos 300 calorias, tá? Aí você faz a refeição. Agora, compara com a outra, outro café da manhã que eu coloquei aqui, tá? Uma fatia de pão integral, uma fatia de presunto e café com açúcar, tá? O que acontece aqui, né? Qual é a diferença aqui desses dois? Primeiro, né? O primeiro café da manhã que eu citei aqui ele vai ter mais gordura boa, ele vai ter mais proteína, vai ter mais fibra, né? E vai dar mais saciedade a você. Comparando a segunda refeição que eu falei aqui, o segundo café da manhã, ele vai ser... vai ter menos saciedade, tá? A pessoa aqui que escolheu essa refeição, ela tava com medo de comer muito, então ela colocou uma fatia de pão integral com presunto, que disse que tinha proteína, né? Não queria comer ovo, e aí colocou o café com açúcar, não toma o café sem açúcar, né? E aí aumenta a caloria, né? Aí a fatia de pão é só uma, a fatia de presunto também é ali uma, e comeu e foi trabalhar, foi estudar, né? Comparando aqui, tá? Em relação à qualidade, qual é que fica melhor aqui no nosso dia a dia? A opção 1, né, gente? Por quê? Porque, como eu falei, ele vai ter mais nutrientes aqui pra te manter mais saciado, né, pro seu dia. O que acontece com a segunda opção? Você vai ter mais fome, né? Vai ter fome mais rápido, porque foi só... Ali não tem muita proteína, o presunto tem geralmente uns 3 graminhas de proteína, olha lá, né? Depende do presunto que você compra. E aí uma fatia de pão, né? Um carboidrato aí também rapidinho vai pedir mais, né? Café com açúcar também, açúcar vai lá e sobe, sobe e desce na glicemia. Então, assim, é algo que vai te dar fome mais rápido, né? Aqui precisa de uma proteína a mais, de uma gordura boa a mais, pra dar mais saciedade, né? De uma fibra também. Então é saber disso, é saber que é preciso também ter essa estratégia aqui dentro do seu processo de emagrecimento, pra você conseguir melhorar, né? A sua qualidade da alimentação. Então, o café da manhã 1, ele é mais interessante que o café da manhã 2, tá? Aí aqui, o almoço 1 e o almoço 2. Vamos lá. Você tá vendo aqui, né? O almoço 1. Arroz, feijão, pete e frango grelhado, temperado, salada com batata, com alface, com tomate, com brócolis e semente. Aqui tem mais saciedade, né? E mais volume. Então tem aqui uma refeição completa, né? Eu chamo de prato ideal. Aí chega no almoço 2, aí tem só um pete e frango, tá? Cozido. Quase não tem sal, ou não tem nada de sal, porque disseram pra pessoa, né? Que não, porque esse sal vai dar retenção, você vai ficar doente, vai ficar inchada. Não usa sal na comida, tá? Tempero também não, porque tempero nenhum dá certo. Tem que ser algo bem assim, sem graça. Tem que ser sem nada. O franguinho, só o franguinho. E aí a salada, coloca alface, tomate, pepino e cebola, tá? É isso o almoço da pessoa, né? Porque ela viu aí que não tem que comer pouco pra emagrecer, né? Tem que ir ali comer o mínimo possível pra emagrecer. Aí ela comeu. Gente, qual é o que vai dar mais saciedade aqui pra você, né? Um almoço mais completo com carboidratos, com fibra, com proteína, né? Com oleaginosas ou um almoço, né? Somente com peito de frango e salada, né? E bem sem graça. Então, assim, é perceber que a dieta não é pra ser algo sem graça, não é pra ser algo ruim, né? Pra você ter ali, comer a força já querendo outra coisa. Porque você tá ali, já comendo ali, nossa, que almoço sem graça, né? Quero acabar logo pra ir pra tua refeição. Então, é você pensar que tem que ter uma dieta mais prazerosa pra você manter a dieta. Não pode ser algo restritivo. Porque se você for nesse pensamento que tem que comer pouco, tem que fechar a boca, porque senão não emagrece, realmente não vai conseguir. Porque tá errado a sua estratégia, né? Tem sua estratégia mais correta aqui, dentro dessas quadrinhas que eu te falei aqui, tá? Aí vamos pro lanche. A pessoa que comeu aqui, esse almoço 1, tá? Ela vai comer o quê no lanche da tarde? Ela vai comer uma barra proteica e uma fruta, tá? E a pessoa que comeu o almoço 2, ela vai comer o quê? Como ela tá morrendo de fome, mas não pode comer, né? Ela vai preferir o quê? Uma barrinha de cereal light, que ela viu que é saudável, que é light, né? E aí, gente, qual é a opção que a pessoa vai dar mais saciedade a ela, né? A que tem proteína e fruta, que tem uma fibra também ali acompanhando, pra dar mais saciedade, mais volume. Ou uma ali que é só uma barrinha de cereal light, que ela viu que era melhor. E é isso, né? Vai comer só isso, porque também não pode comer muito. E aí, gente, o que você acha que vai acontecer aqui, nessa moça número 2, né? Ela vai ter o quê? Ela vai ter mais fome, né? Só isso, ela comeu pouco no café da manhã, não lanchou, aí comeu pouco no almoço, o lanche dela foi só uma barrinha, né? Que vai ser algo rapidamente ali, querer comer mais comida, porque foi pouco. E aí, o que acontece, gente? Se você contabilizar aqui calorias, essa moça aqui do 2, ela tá pouca caloria, tá? Me comparando a 1. Vamos lá pro jantar, tá? O que acontece aqui no jantar? Essa moça que chegou aí em casa, né? Cansada, estressada, com fome, porque não comeu bem durante o dia, ficou ali naquela restrição. O que acontece? Chega cansada, chega estressada, chega ali, vai na geladeira, não tem nada pronto, tem que fazer, tem que cozinhar, ela não tem morte preguiça de cozinhar, né? Não tem nada preparado, então ela vai querer o quê? Pedir, né? Ou ficar beliscando alguma coisa ali, enquanto chega alguma coisa pra comer, tá? Ou vai comprar alguma coisa. E aí, tem que arrumar a casa, tem que lavar a louça, tem que ensinar a tarefa pro filho, tem que fazer alguma coisa pendente, né? E é o que acontece, gente. Essa pessoa, ela vai ficar beliscando comidinha ali, um biscoito, uma caixa chocolate, um doce, ou um negócio que sobra na geladeira, né? Algo calórico. Ela vai comer por enquanto que ela tá com fome, ela quer comer alguma coisa. Só que quando ela faz isso, ela come, 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 ela descontrola que ela tá com muita fome, né? E aí, ela vai ficar altamente frustrada porque comeu demais, né? Nesse momento aqui da noite. Aí vai ficar se martirizando, vai ficar dizendo que não funciona pra fazer dieta, né? Que ela, ela, né? Se esbaldou aqui nesses doces, nesses biscoitos, acaba não jantando mais porque tá cheia, né? Acabou comendo muito, né? Nessas beliscadas. E aí, ela promete o quê? Próximo dia, que vai fechar a boca porque exagerou no jantar, tá? E aí, mais um ciclo, tá? Mais um ciclo, mais um ciclo. E acaba que ela desiste, né? De fazer dieta, essa moça aqui. Porque ela realmente não tá com uma estratégia correta, tá? E aí, gente, a moça, né, das refeições 1, ela chegou cansada e estressada, tá? Mas ela lembra que tem comida pronta na geladeira, né? Pronta ou pré-pronta. Ela vai só esquentar. Tem macarrão, tem carne, tem molho. Vai só ali, opa, esquentou ali e comeu. E depois vai resolver pendentes ali que ela tem que fazer em casa ainda quando chega a noite, tá? Então, aqui, olha a diferença, né, da moça 1, da moça 2. A moça 1 tá mais organizada, tem uma estratégia certa, um método certo. A moça 2, não. Tá naquela restrição, naquela dieta restritiva, sem direcionamento nenhum, né? Altamente ali, errado, né? Que vai desistir logo e vai frustrar também. Então, a diferença é essa, você ter um método certo, tá? E aí, a dieta prazerosa, ela te dá, né? Ela te dá disposição, te dá autoestima, né? Te dá mais energia pro dia a dia, te dá mais leveza, resultados e sucesso. Então, é isso, realmente, a gente tem que priorizar na nossa vida, tá? É uma alimentação que te dá prazer. Não que fique ali te fazendo mal, né? Que fique naquele ciclo vicioso, tá bom? É, chega o final de semana, gente, é aquela velha pergunta, né? O que comer no final de semana? Porque eu quero me liberar, né? A moça número 2, ela vai se liberar aqui. Porque ela passou a semana toda na restrição. E quando chega no final de semana, ela quer comer demais, tá? E aí, o que acontece? O resultado aqui, come demais, exagera, né? E depois fica se desmerecendo, que exagerou muito. E depois vai fazer a JT detox na semana seguinte e inicia o ciclo novamente. Gente, é um ciclo vicioso sem fim, né? E isso que a gente tem que dar um basta aqui. Ciclo vicioso não funciona, tá? A gente tem que dar um basta aqui e colocar um ciclo mais leve, tá? Virtuoso. Que te dá ali resultados poderosos. Então, é entender que a gente tem atitudes automáticas quando tá com fome, né? Quando tá ali passando por algum problema, na raiva. Então, tudo aquilo vai realmente te dar ali atitudes automáticas, né? Pra comer mais, pra falar coisas que tu não quer falar naquele momento, né? Então, tudo isso é um sistema de recompensa, tá? Que eu explico também no módulo 1, tá? Pra minhas alunas inscritas, certo? Que são áreas de semano nervoso que vai ser ativado naquele momento, né? E você não vai nem raciocinar direito, vai só querer comer. Tanta fome que é um gatilho ali. Come aquilo e é isso, né? E você vai procurar esse alimento, em busca desse alimento ali prazeroso. Tá? Então, essas atitudes automáticas só chegam nesse momento, tá? Em que você quer comer algo prazeroso, calórico, doce. Quando chega na comida de verdade, né? Na batata, no pão, no arroz. Demoniza, né? O pobre do alimento, né? Então, é ter esse cuidado também de o que você tá demonizando, né? Não precisa você comprar produto fit, como eu falei. Mas você pode aqui priorizar alimentos mais naturais, tá? Então, as atitudes automáticas, você tem que perceber, né? Em que momento ali você tem ele no seu dia a dia, certo? Entender, né? Que não precisa ser refém de dieta, tá? A gente pode ser ali uma aliada da dieta. E ter ela ali do nosso lado, né? Dando prazer. Não dando dor de cabeça e nem raiva, tá bom? E eu vou te ensinar essas estratégias, tudo lá no Método Mais Magra, certo? Sem terrorismo, sem fechar a boca e sem efeito sanfona, tá bom? E aí, gente, né? O que tá faltando pra você realmente ir atrás, né? Do seu resultado. O que tá faltando pra você, né? Pensa aí nisso, né? Porque eu não tô te dando uma dieta pronta aqui, tá? Eu tô te dando um método. E é esse o meu diferencial aqui, certo? Então, vamos lá, tá? Se comprometer e pegar esse método pra você e colocar em prática. Porque sem prática não tem resultado, tá? Eu vou te dar lá tudo pra você, mas tem que colocar em prática, tá? As estratégias certas, tá bom? E é isso, gente. Gente, quarta-feira tem uma... Quarta não, quinta, né? Tem mais uma live, dia 8, tá? Nesse mesmo horário. Vou falar sobre metabolismo, tá? Será que tudo é culpa do metabolismo, né? Que a gente engorda? Pois é. Te espero lá, tá, mulher? E aí